O FELIUS Let's Together Seguinte, CB 250F Twister Nova Então é um motor de 249cm cúbicos Onde é um comando para 4 válvulas Flex, então a gente tem 22.6 cavalos no álcool, no etanol Álcool é que eu sou um pouco antigo, você me perdoa E 22.4 na gasolina Um torque de 2.24 na gasolina e 2.28 no etanol O torque ele vem antes, vem a 6.000 RPM E a cavalaria vem a 7.5 Vou fazer uma quinta aqui extensiva Vamos ver Quintinha em quinta Sexta A 6.000 RPM Você sente uma vibração na moto Abaixo disso é tranquilo E aí conforme vai aumentando o giro vai vibrando mais Tanque de 16.5 litros Já incluído a reserva Essa moto aqui pesa 137 Seco Então 16.5 aqui Mais óleo de motor Tem um radiador de óleo aqui na frente Fluidos e tal Provavelmente Ela deva ir para uns 160kg Vai completinha Distância do solo A gente não dá muito uma dúvida Mas é interessante você saber É 192 milímetros aqui 19 centímetros né A altura do banco ao solo Agora eu estou na dúvida Mas eu vou colocar aqui no 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 vídeo Mas ó Eu estou com os dois pés no chão aqui Tranquilo Confortável Então moto que Vai bem Tanto para a pessoa que é mais baixa Quanto para a pessoa que é mais alta O guidão aqui ó Você vê que a mesa em si Eles deixaram mais alta aqui no ângulo Justamente visando mais o conforto Porque é uma moto que seria Vamos supor Você pode até trabalhar com ela Que você vai ir bem Vem bem calçada Pneuzinho Diablo Rosso 2 140-70 traseiro Na dianteira 110-70 Suspensão dianteira standard 130 milímetros Diâmetro de 37 milímetros Se liga nessa pinça aqui ó Se você ver a ABS Ela é menor Porque aqui tem 3 pistões Eu vou voltar aqui nesse sistema Que é o CBS Traseira 108 milímetros Mono amortecita Com duas molas Quem lembra aí do sistema Prolink Por exemplo as motos esportivas Ou mesmo de cross Você tem o Prolink Justamente para enrijecer E dar mais estabilidade Aí o que fizeram? Como esse aqui é direto na balança Essas duas molas Funcionam como se fosse um Prolink A de cima Ela tem mais carbono no material E é mais rígida Então por exemplo Você pegou aquela valeta Que você não viu Aquele desnível que apareceu Você não vai sentir tanto fim de curso E a de baixo tradicional Para justamente pegar desníveis De pista Ou mesmo mudança de faixa E a moto ficar confortável E você se sentir seguro em cima dela E você percebe essa agilidade dela E estabilidade No slalom Esse exercício que a gente passa com a moto Entre os cones E você precisa ser ágil E ao mesmo tempo Trabalho acelerador Freio E se o conjunto não te der Uma segurança Você não consegue fatiar legal E vamos voltar No sistema CBS Lá na frente Porque quando você aciona aqui 30% Vai na dianteira Lembra da pinça? Ele chega aqui No pistão do meio Então esse pistão do meio É o CBS 30% aqui Porque muitos tem vício Ou vem da autoescola Só com freio traseiro E que para a moto é o dianteiro Então para você já ir perdendo esse vício E o de cima e o de baixo Aqui o freio dianteiro Então na prática E na teoria A eficiência de frenagem Tanto da ABS Quanto da CBS É a mesma É que o ABS Não vai travar a roda no susto E a CBS Se você apertar só o dianteiro também Vai entrar só os dois pistões E vai ser a mesma capacidade Lanterna Lanterna Piscas Em LED Só que o farol dianteiro Podia ser um LED Você lembra daqueles Timex Que o fundo era fumê E a marcação de hora RPM Marcação de combustível A velocidade Tipo na cor que seria tradicional E o fundo preto Legal porque quando eu peguei o só aqui por trás Se fosse um painel normal você não enxergava nada E aqui você enxerga bem A noite também enxerga legal E eu acho mais atual esse esquema Acredito até mais agressivo O painel seria quase completo Se não fosse marcador de marcha que faltou Mas no contrapartida você tem consumo médio e instantâneo Aí você consegue dosar um pouco a mão no acelerador Pra ficar mais econômico Cores Vermelha Laranja Branca Prata Todas elas com detalhe em preto O quadro Ele foi feito do zero Diamond Onde o motor completa E o que que acontece Aqui perto da caixa de direção tem treliças Fica mais rígido Então por exemplo Se você sentir a frente meio boba Não passa Para a traseira Então a moto Você recebe a informação Mas ao mesmo tempo você tem confiança De continuar com o acelerador ligado Porque ela copia muito bem A única coisa que eu fiquei em dúvida aqui Mas eu acho que pela altura É interessante É corredor Mas ela é estreita Apesar de você ver Essas aletas aqui laterais Bem avantajadas Que encaixa bem aqui com a perna Então acaba fazendo Uma boa era dinâmica E corta bem o vento Ela é uma moto estreita Então acredito que vai fazer um bom corredor O peso de guidão também não é muito Avantajado Mas teria que testar na prática Acredito que seria interessante Então agradecer Primeiramente a Full Power Edu obrigado pela confiança no meu trabalho Agradecer meus filhos que curtiram o trabalho lá E fazem com que isso aconteça mais vezes Porque vocês me ajudam nessa confiança E querem ver mais motos lá também Se inscreva no canal da Full Power Lá o entretenimento é Show de bola Você vai aprender Você vai se divertir Tudo que envolve motor Carro, moto O que você quiser Parte cultural Museu do carro Da moto Salão do automóvel Tem lá a Hard Garage Que ele faz o dinamômetro O pessoal quer testar os carros Ver qual é o carro mais forte Enfim Então ele está querendo fazer moto também Se inscreve lá Agradecer a Honda pelo convite também E é isso filhos Tamo together Espero que você goste desse vídeo É nozes total Au